Porque o Ministério da Educação divulgou oficialmente a quantidade de candidatos inscritos para o Enem 2023 em cada região do país. E neste ano, gente, houve uma retomada do crescimento no número de participantes, mas ainda está bem abaixo do esperado e Três Lagoas segue o cenário nacional. Três Lagoas teve 2.405 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2023. A quantidade representa aumento de apenas 4,61% em relação à edição do ano passado, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeiro e NEP. Neste ano, Três Lagoas teve somente 106 inscritos a mais que em 2022, que registrou 2.299 inscrições para a prova impressa do exame. O comparativo acompanha o baixo índice apontado nacionalmente na quantidade de inscritos e o Enem está longe de se aproximar do gigante alcance que tinha no período de 2015 a 2019, quando atingia mais de 5 mil inscritos na cidade. Marcos Prudente é professor e dá aulas em cursinhos pré-vestibular. Ele pontua que um dos problemas para o baixo índice é a falta de políticas públicas para o setor educacional. Também destaca que a modalidade EAD, que é o ensino à distância, ganhou espaço no mercado e tem despertado o interesse das pessoas. Isso não é só Três Lagoas, na verdade isso é uma questão que aflinge outras cidades. Não podemos falar num contexto geral, visto que o número de inscrições aumentaram a nível nacional. Mas em outras cidades, em alguns pontos do território, isso se deve muito a políticas públicas que deixaram de ser ofertadas para que o estudante ganhe incentivo a estudar. As pessoas não veem o porquê continuar os estudos ainda mais em uma universidade, quando um curso simples, técnico ou até mesmo um próprio EAD, já é mais fácil de ser feito do que uma universidade que tem um rigor muito mais assertivo para o aluno. Então ele não vê a necessidade mais de um diploma universitário. Infelizmente, isso vem acontecendo. Mato Grosso do Sul registrou 47.470 inscrições para o Enem 2023. Entre todas as unidades federativas, o Estado é o quinto do ranking nacional com o menor número de candidatos. Desse total, de acordo com o Inep, 29.035 inscrições foram realizadas por mulheres, 18.435 por homens. O professor também observa que a falta de interesse nos estudos é um dos problemas. O que eu acredito que tem desanimado é também a própria falta de interesse no estudo, que não pode ser só culpa do aluno, mas também culpa até mesmo de algumas escolas. Especialmente escolas que não tratam alunos como eles devem ser tratados. O aluno tem que gostar do lugar onde ele estuda, porque se ele não gosta do lugar onde ele estuda, ele não é atingido, ele não é marcado em nada pela educação. Essa semana mesmo eu li uma reportagem sobre o que leva alunos a deixar de estudar, falando sobre isso. E muitos deles falaram, a escola não me marcou em nada. Então se ele não vê naquela educação do dia a dia, que o professor está ali com ele, algo para ajudá-lo, para que ele possa aí galgar novas áreas de conhecimento e até mesmo empregos melhores, ele não vê a necessidade de estudar. Porque ele não vê relação entre a teoria e a prática, que muitas vezes falta em várias escolas. Então acredito eu que boa parte se deve muito à falta de iniciativa e de investimentos na educação, especialmente educação pública. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Como nos últimos anos, o exame será realizado em dois domingos. Em Mato Grosso do Sul, os portões dos locais de prova abrem às 11 horas da manhã. O exame começa meio-dia e 30 e no primeiro dia o encerramento será às 6 horas da tarde. No segundo dia de prova, o encerramento será com meia hora menos, 5 e meia da tarde. No dia 5 de novembro serão aplicadas 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e a tão esperada redação. No dia 12 de novembro serão aplicadas 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.